Tudo sobre a sibutranina. Nesse vídeo eu vou comentar e vou explicar tudo a respeito dessa medicação. Por que ela foi criada, para que ela é usada, quais os efeitos colaterais, quem pode e quem não pode usar. Vou comentar também qual o mecanismo de ação dela e uma coisa que todo mundo quer saber. Por que ela é banida, proibida nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, no Japão e até mesmo no Paraguai e no Brasil ela é permitida. O que eles alegam e o que os brasileiros falam para permitir o uso da medicação. Então acompanhe esse vídeo que você vai saber todas essas respostas. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinogista. Nesse canal eu abordo sobre doenças da minha área, tireoide, diabetes, alterações hormonais em geral. Então se você se interessa por esse assunto e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você ser notificado sempre que eu postar algum vídeo. Queria agradecer também os 700 inscritos que eu estou chegando na data de hoje. Então muito obrigado e vamos para o vídeo. Primeira parte é entender que classe de medicação que é a cibutramina e por que ela foi criada. A cibutramina é uma medicação classificada como um antidepressivo. Ela atua na recaptação da noradrenalina e da serotonina. É um inibidor seletivo da recaptação desses dois neurotransmissores. Assim como outros antidepressivos da mesma classe, por exemplo, da duloxetina, da venlafaxina e da desvenlafaxina. Antidepressivos muito utilizados. Ela não tem mais o uso para depressão especificamente, porque eles viram que não era muito efetiva, mas que os pacientes tinham um efeito colateral que era o emagrecimento, a perda de peso. Então atualmente a cibutramina é usada principalmente para a perda de peso e também para o transtorno compulsivo alimentar, que são as duas principais indicações. Lembrando que esse vídeo tem o caráter exclusivamente informativo e jamais visa a prescrição, pois isso é um ato médico. Só o médico pode decidir se ele vai prescrever a cibutramina ou não. Então vamos às informações. Agora eu vou esmiuçar tópico por tópico para ficar de uma maneira bem clara e didática para vocês entenderem tudo sobre a cibutramina. O primeiro ponto é o mecanismo de ação da cibutramina. Como ela atua na recaptação da noradrenalina e da serotonina, ela atua dando uma sensação de saciedade. O paciente fica com mais neurotransmissores e consegue controlar melhor a compulsão alimentar por se sentir mais saciado. Outro mecanismo de ação muito importante é que ela aumenta a taxa de metabolismo basal, muito devido à ação periférica da noradrenalina. Então, quando é que ela tem a indicação? Principalmente para a obesidade, com MC igual ou maior que 30. Só que muito cuidado, porque a cibutramina tem muitas contraindicações, que eu vou explicar em um tópico mais à frente. Duração do efeito e pico de ação da cibutramina. Em média, a cibutramina tem uma ação no corpo de 12 a 16 horas. Então, por isso que é orientado que o paciente faça a ingesta do comprimido pela manhã, justamente para não ter os efeitos colaterais, como insônia, durante a noite. A concentração plasmática é esperada que ele atinja em média 15 dias após o início do tratamento. E a primeira reavaliação é feita 4 semanas após o início do tratamento, porque o paciente vai ter metas para saber se vale a pena ele usar cibutramina ou não. Uma delas é após 4 semanas ele ter perdido 5% ou mais da composição corporal, do peso. Se isso não aconteceu, o médico pode aumentar a dose e também dar mais 4 semanas para avaliar o efeito. Se após esse período de 8 semanas, mesmo com a dose otimizada, o paciente não teve uma resposta satisfatória de 5% ou mais do peso, o médico pode avaliar a sustenção, porque esse paciente pode ser um daqueles que não vai se beneficiar do medicamento. Isso é muito individual. Se vão ter pessoas que vão perder mais, vão ter pessoas que não vão ter nenhuma ação com a cibutramina. Dose máxima, tempo máximo de uso e efeitos colaterais adversos da medicação. O tempo máximo que a pessoa pode usar a cibutramina de maneira segura, de acordo com os estudos, é de 2 anos. Mais que isso, não tem um perfil de segurança para o médico poder prescrever e continuar esse tratamento após 2 anos. A dose máxima documentada é 15mg por dia. Na prática, vejo muitos pacientes utilizando mais que 20mg. Isso não é seguro e o tratamento não deve ser feito. Não é recomendado que você exceda 15mg por dia. Isso é uma conduta off-label e não deve ser utilizada. Os efeitos colaterais mais frequentes são boca seca, constipação. O paciente pode ter episódios de euforia, muita ansiedade, principalmente naqueles pacientes que já têm um perfil de serem mais ansiosos, porque ela acelera um pouco as conexões cerebrais, por conta da noradrenalina e da serotonina. Então, tem que ser sempre avaliada essa parte. Também, para pacientes que têm transtorno bipolar, ela não é indicada, porque o paciente pode ter episódios de mania, de muita euforia. Então, não deve ser utilizado. Não deve ser mantido o tratamento quando a pressão arterial aumenta em 10ml de mercúrio, tanto na sistólica quanto na diastólica, porque já foi comprovado que com esse aumento, em 10 anos, aumenta a mortalidade. Então, a medicação tem que ser interrompida. Outro ponto muito importante é que, como ela aumenta a frequência cardíaca, se esse aumento for sustentado e o paciente se manter com aumento da sua frequência em mais de 10 batimentos, ou essa frequência ultrapassar de 100, mesmo em repouso, a medicação deve ser suspensa. Uso em gestantes, crianças e idosos. Nesses três grupos, a sibutramina é totalmente contraindicada e não deve ser usada, não é recomendado o seu uso em nenhuma situação. Até mesmo quando o médico vai prescrever para alguma mulher em idade fértil, ele precisa avaliar a possibilidade de gravidez, porque ela não tem uma segurança para ser prescrita durante essa fase. Em crianças, a sibutramina, tanto a sibutramina como outros antidepressivos, tem o potencial, muitas vezes, de aumentar o risco de suicídio e de psicose. Então, ela não deve ser utilizada. Em idosos maiores de 65 anos, ela também é contraindicada e não deve ser usada. Contraindicações da sibutramina. Quando que a sibutramina não pode ser usada? É muito importante que você acompanhe isso, porque tem muita contraindicação e depois eu vou entrar especificamente na proibição dela e tudo vai fazer sentido. A sibutramina não pode ser usada no paciente hipertenso fora de controle. Naquele paciente que, tomando ou não medicação, ele mantém uma pressão maior que 145 de sistólica ou maior ou igual a 90 de diastólica. Então, eu não posso prescrever hipótese alguma para esse paciente. Também não pode ser prescrita para qualquer paciente que tenha angina, que é dor no peito, aos esforços, que tenha histórico pessoal de AVC, histórico pessoal de infarto, qualquer arritmia, qualquer problema cardíaco, a sibutramina não pode ser prescrita. Outro ponto muito importante é que se o paciente é diabético, tipo 2, e tem outro fator de risco, mesmo que controlado, uma hipertensão, uma dislipidemia, uma história de nefropatia diabética com micoblominúria, não deve ser prescrita a sibutramina. Quando o paciente é diabético, está em tabagismo ativo, aí está fumando a sibutramina, mesmo que no controle, o diabetes não pode ser prescrita, não pode ser usada também em anorexia e bulimia, porque ela tem o potencial de piorar esses transtornos alimentares, eles devem ser tratados previamente ao uso, não pode ser usado em pacientes bipolares e muito ansiosos, assim como eu já comentei, e também naqueles grupos previamente mencionados, idosos, mais 65 anos, grávidas e crianças. Interações medicamentosas. A sibutramina, hipótese alguma, deve ser prescrita com outras medicações para tratar distúrgios psiquiátricos. Por quê? Porque inicialmente ela foi criada para ser um antidepressivo, então ela tem aquela atuação que a gente viu no início do vídeo da recaptação da noradrenalina e da serotonina. Uma menor parte também da dopamina. Então, se ela for usada com uma outra medicação que também faz isso, por exemplo, a doloxetina, ela pode criar um estado no paciente de muita euforia, de muita mania, e isso pode ser perigoso, inclusive para a vida do paciente. Também pode desencadear a chamada síndrome serotoninérgica, que é quando o paciente tem muita serotonina e isso também ameaça a sua vida. A sibutramina não deve ser prescrita também com outras medicações para tratar a obesidade que tem ação central. Então, muito cuidado nessa hora, porque isso é muito perigoso e não deve ser feito em hipótese alguma. Se você chegou até aqui, deve estar muito curioso para saber a resposta de por que a sibutramina é proibida nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, na França, no Japão, Canadá, Uruguai, Paraguai e no Brasil ela é permitida. Por que isso acontece? Você vai ter a resposta agora. Antes disso, não esqueça de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar também para essa informação chegar em mais pessoas. Esses países todos que eu citei, que são muitos, eles usam como base um estudo chamado SCOUT, que avaliou mais de 10 mil pacientes, no qual selecionou um grupo de pacientes com 55 ou mais anos que tinham alto risco cardiovascular e avaliou que nesses pacientes o uso da sibutramina aumentou o risco de morte, os pacientes morreram mais. tiveram mais infarto e mais AVC também. Com base nisso, eles suspenderam. Os brasileiros, as sociedades, os médicos, no caso, orientaram que esse estudo foi feito só nesse grupo e não se poderia extrapolar para pacientes jovens, por exemplo, que tiveram todas aquelas contraindicações excluídas. Então, seria seguro utilizar. É isso que é utilizado como base para a sibutramina ser prescrita e permitida no Brasil. Se você sentiu falta, eu gostaria de saber alguma outra informação a respeito da sibutramina, também coloque nos comentários que eu respondo todos de maneira individual. A sibutramina é uma medicação que tem as suas indicações e nesse vídeo é um vídeo, como eu já falei, que visa orientar. Então, eu não quero passar a imagem aqui que eu sou totalmente contra a sibutramina, mas ela tem que ser muito bem avaliada e avaliada por um médico que tenha capacidade perícia para saber para quem ele vai indicar para aí sim ter o benefício maior que o risco.